Bem, amigos do Bilbil Sabe, chegamos em definitivo aqui diretamente dos estúdios do Bilbil Sabe, o estúdio ABC, é, ABC de sei lá qual é o estúdio, mas esse aqui é o local do aprendizado. Hoje a gente vai trabalhar sistema reprodutor feminino, então roda essa vinheta. É isso aí, galera, trabalhar esse assunto maravilhoso, Alfredão, maravilhoso, Jéssica, para desenvolver de forma tranquila e amável, porque é uma parada maneiríssima. Então se a gente pegar aqui o corpo de uma mulher e corta transversalmente, assim como a gente fez com o masculino, transversalmente não, longitudinalmente, beleza, assim como a gente fez com o masculino, e vamos enxergar as estruturas do aparelho reprodutor feminino, beleza, galera? Então, a gente já divide anatomicamente a genitália feminina em externa e interna. Externa, tudo aquilo que é do lado de fora, que a gente consegue ver, enquanto que a interna, obviamente, é para dentro e a gente não consegue ver a olho nu, beleza? Quais são as estruturas? Inicialmente, aqui à frente, onde fica os pelos pubianos, a gente chama de monte público, beleza? É uma estrutura rica em tecido adiposo, por conta de pancadas que podem ocorrer ali, inclusive durante o ato sexual, beleza? A camada de gordura pode variar, mas é responsável por absorver impactos. Vindo um pouco mais para baixo, a gente vai encontrar os pequenos lábios e grandes lábios, fechado? Pequenos e grandes lábios têm a função de proteção, beleza? Precisa? Proteger as estruturas da vagina, que é a parte da genitália externa feminina. Existe uma estrutura chamada de clítoris ou clitóris, que é o responsável aí direto pela sensação do prazer, fechado? É uma estrutura externa, que pode variar de tamanho, obviamente não vai, mas pode variar de tamanho. E não sei se você sabe, todos nós começamos a nos desenvolver para ser menina. Inclusive os homens. Só que existe um gene no homem, no cromossomo Y, chamado de SRY. Esse gene é extremamente importante, porque esse gene vai estimular a formação ou ativação de um outro gene, chamado de TSF, que é o gene responsável por estimular o desenvolvimento do testículo. O TSF é fator de estímulo de testículo, beleza? Fator estimulante de testículo. Esse cara desenvolve o testículo. O testículo desenvolvendo, por sua vez, ocorre a liberação de testosterona, que determina as características masculinas. Fechado? O desenvolvimento inicial do aparelho reprodutor masculino. E não sei se você sabia, mas o clítoris seria essa estrutura que daria base para o desenvolvimento do pênis. Beleza? Ah, Bibi, então você está dizendo que o clítoris na mulher é o pênis no homem? Nada a ver. Não é isso. Mas a base do desenvolvimento do pênis no homem é o clítoris. Até porque esse clítoris vai desenvolver, se envolvido pelos grandes e pequenos lábios, formando toda a estrutura peniana e a ureta passando por dentro. Beleza? Então tem um conjunto de coisas aí que vai desenvolver junto com o clítoris para formar o pênis. Show? Beleza? Biu, Biu? Então quer dizer que essa genitária externa aqui basicamente é para proteção? Isso aí. Show de bola. Aqui a gente vai ter a abertura vaginal, também conhecido como canal vaginal. O canal vaginal aqui. E esse carinha vai conduzir até o útero. Beleza? Que a gente vai falar um pouquinho dele lá à frente. Observe aqui o ânus reto. Beleza? E uma estrutura chamada de service, que é como se fosse a separação entre o canal vaginal e o útero. Beleza? Show de bola. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse carinha. Mas vem comigo aqui. Se a gente transportar apenas o útero para cá, para a gente estudar as estruturas internas da mulher, a gente continua vendo aqui o canal vaginal e o service. Durante o ato sexual, o pênis entra aqui e vai até o service, também conhecido como colo do útero. Beleza? Biu, Biu? Qual é o tamanho disso aqui? Aí varia de mulher para mulher marisa. Eita! Olha uma chama aí. Olha lá. Pode variar aí de 12 a 15 centímetros. Beleza? Biu, Biu? De 12 a 15 centímetros. Se o pênis entra aqui, o pênis for maior que isso, vai empurrar o colo do útero. Beleza? Tranquilo isso. É por isso que dependendo desse processo, da quantidade de vezes que isso ocorre ao longo do tempo, gera lesões nessa região. Beleza? Tranquilo isso. Mas nada que assim, vai comprometer mais essas lesões. Dependendo da intensidade, da pancada, como for, ao longo do tempo isso pode gerar lesões que podem desenvolver algumas anomalias ou algumas alterações. Beleza? Mas voltando. Esse service aqui é uma curvatura que ocorre o seguinte. Olha lá. Vê que interessante. Durante o ato sexual, o pênis chega até aqui. Beleza? Quando ocorre a ejaculação, a uretra masculina fica certinha aqui, para que ocorra a ejaculação para dentro do útero. Ah, Biu, Biu, e se fizer o coito interrompido? O coito interrompido, o homem tira o pênis antes de ejacular. Só que qual é o problema? Antes do homem ejacular, ele libera uma soluçãozinha transparente que pode conter espermatozoides ali. Se esse espermatozoide for ninja, e ocorrer a fecundação, basta um ninja. Deu pra entender a parada? Agora, o que eu queria falar do service é que pode ocorrer o acúmulo de espermatozoide aqui também. E esse espermatozoide depois migrar aqui, ó. Ah, vai fazer o coito interrompido antes de ejacular, o homem sente, e aí tira antes. Pode acontecer de cair aqui um pouquinho, acabou, meu amigo. Só basta um ninja, ele com uma cordinha, vai lá em cima e acabou-se. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante aqui é que essa abertura aqui comunica com o útero, ou a cavidade uterina. Muita gente pensa que é a cavidade uterina, ou é na cavidade uterina que ocorre a fecundação. Não estou dizendo que não possa ocorrer. Pode até ocorrer. Mas é muito mais comum ocorrer na tuba uterina. Beleza? A tuba uterina que é essa estrutura todinha aqui. Beleza? Já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. O seu ovário, menina, tá aqui, ó. Lá no seu ovário é onde existem os óvulos. Beleza? O óvulo, ele é produzido ainda, no caso da menina, lá na fase embrionária. Quando você, menina, estava lá na barriga da sua mãe, com três meses, quatro meses de gestação, você já começou a produzir os seus gametas. Viu como a mulher é precoce? Menino com quatro meses de vida já começa a produzir. E ela é tão precoce, tão precoce que com sete meses ela tá pronto, já terminei. Mulher é eficiente demais, pô. Tu tá entendendo a parada? Ela leva em torno de três a quatro meses pra produzir todo o gameta que ela vai ter a vida inteira. E o homem? Passa a vida inteira tentando produzir os gametas. Deu pra entender? O homem passa a vida inteira produzindo e não atinge o máximo. Meu Deus, a gente nunca acerta. Não é? E a mulher não. Já nasci pronta. A mulher sim. O homem não. A gente vai tentando desenvolver a vida inteira e muitos não conseguem. Eu tô nessa luta aí. Mas, Bilbil, quantos óvulos a mulher produz? A mulher produz em média aí quatrocentos mil folículos. A gente não pode falar que é óvulo ainda porque o óvulo se forma após a fecundação. Quando ocorre a fecundação do ovó secundário, aí essa próxima divisão que ocorre forma o óvulo que vai fundir o núcleo do espermatozoide com o do óvulo e aí vira zigoto. Beleza? Aí sim é óvulo. Show? Então, ela produz esses quatrocentos mil aí. Você já deve estar pensando, nossa, quatrocentos mil vão ser liberados. Cada um num ciclo. Cada ciclo menstrual são três, quatro, cinco dias de menstruação. Menina, é muito absorvente. Não é não? Não. Olha o que acontece. Embora ela produza aí quatrocentos mil folículos, por exemplo, esses quatrocentos mil folículos não vão ser liberados. O que é que acontece? Para estimular a ovulação, existe uma ação hormonal que a gente vai trabalhar isso bem direitinho para que você desenvolva. E não são liberados todos os folículos. Beleza? Mas, uma vez que ele é liberado, quem captura ele são as fímbrias. Essas fímbrias, embora no desenho tenha representado ele muito próximo, o ovário ele está aqui e a fímbria fica assim, fazendo esse movimento. Esse movimento, quando o óvulo sai daqui, o ovócio secundário, quando ele sai, aí a fímbria faz isso. Venha, venha para cá, venha. E aí, ele é capturado. Beleza? No que ele é capturado, vai pela tuba uterina. Pasmem, a tuba uterina é formada por células ciliadas. E essas células ciliadas, movimentam esse óvulo, o ovócio, para cá. É nesse local que normalmente vai ocorrer a fecundação. Uma vez que o ovócio está ali, a mulher está fértil, o ovulô está fértil. Caso ocorra uma relação e o espermatozoide chegue aqui, vai ocorrer a fecundação. Bilbil, essa fecundação ocorre aqui e o óvulo vem até aqui. Isso, para ocorrer a implantação ou nidação. Beleza? Mas pode acontecer de ele demorar a sair daqui. E aí, no que ele demora, logo que ocorre a fecundação, já começam as segmentações. Aquela fase que a gente estuda na embriologia, cujo processo vai desenvolver a mórula, depois a blástula e assim por diante. Se isso aqui desenvolve de forma significativa e ele não consegue passar porque cresceu, fica preso aqui e o embrião começa a se desenvolver na tuba. E aí a gente chama isso de gravidez ectópica. Beleza? Normalmente o que é que acontece? A mulher sente aquele incômodo tal, mas poxa, ela não estava de repente esperando ficar grávida ou até estava, mas acha que aquele incomodozinho ali, ah, não é nada não. Só que está incomodando. Vai ocorrer a implantação aqui, só que não é a mesma coisa que ocorrer no útero. Começa a crescer, crescer e por falta de espaço não completa o desenvolvimento embrionário. E aí faz-se uma cirurgia para retirar esse embrião. Beleza? Bilbil, teria como tirar daqui e botar aqui? Se fosse em tempo hábil até teria, mas na maioria das vezes não vai dar porque quando se descobre, quando tenta se tratar isso aí, já está bem avançado e não consegue mais implantar. Mas uma vez que ele chega aqui, ocorre a implantação nessa parede interna do útero. Chamada de endométrio. O útero, ele apresenta três camadas. O endométrio, o miométrio e o perimétrio. É essa parte mais externa de estrutura de fibras conjuntivas e tecido epitelial que aumenta também a expansão caso ocorra uma gravidez. Muscular, porque o útero ele é muscular durante o ciclo menstrual. O que ocorre a menstruação, você deve saber disso, não é Jéssica? A contração tem menina que durante o ciclo menstrual e vai ocorrer a menstruação pelo amor do guarda de Rael. Que tortura é a contração do útero. Não é Jéssica? Fala aí. Teve uma amiga minha que uma vez foi uma ambulância na escola buscar ela. Porque a menina, meu Deus, que era uma dor que ela se contorcia toda. E eu vou explicar um pouquinho já já o que é que acontece. Mas o endométrio é uma camada de tecido que é renovável. Caso não ocorra a fecundação, o embrião, o zigoto que era para ser formado não se forma, porque não ocorreu fecundação. E o ovócito que está aqui e o endométrio vai ser perdido e a gente vai entender o porquê. Beleza? Mas, Bilbil, por que você falou que tem mulher que dói para caramba e tem outras que não dói? O endométrio, essa camada aqui, à medida que não ocorreu a fecundação, ela começa a ressecar. E aí no que resseca, a ocitocina vai lá, vai contrair. Eu costumo dizer o seguinte, presta atenção. Imagina que você conseguiu pegar uma bola de encher, encheu ela e pintou ela por dentro todinha de corretivo. Está toda pintadazinha bonitinha lá dentro, está toda branquinha. Esse corretivo não vai secar? Vai. No que ele seca, se você pega essa bola e só faz assim, ele não quebra todo e cai tudo? Não é isso? A mesma coisa aqui. Ele resseca a contração promovida pela ocitocina, descame esse endométrio. Qual é o problema? Tem vaso sanguíneo ali. E esse vaso sanguíneo se arrebenta, se rompe e aí a menstruação ocorre com o sangue. Beleza? Bilbil, por que tem mulher que dói para caramba? Que você não falou ainda. Algumas, com uma pequena contração, já desclamam. Outras, não. Fica tão colado no endométrio, o endométrio fica tão colado na parede do útero, que a força que ele tem que fazer para soltar é maior. Aí ele vem aqui, ocitocina, bora, solta. Ela daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. A ocitocina, vai não? Sai. Ela não vou sair, ela sai, ó. Aí ele não sai, só desgosta. Aí aperta para cá. Deu para entender a parada? Aí a menina aqui. Bilbil. Então quer dizer que é uma briga interna e eu tenho que haver com isso. Só o sofrimento. Beleza? Foi? Então é isso. E já viu aqueles casos que acontecem assim, a menina, ó, um mês, passou, ela, nossa, atrasou. Dois meses, ela, gente, já fala com a amiga, amiga. Três meses, ela, Jesus, aí já começa. Quatro meses, ela, menina, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Cinco meses, a mãe, me tranque dentro de casa, eu não fiz nada, mãe. Seis meses e nada. Bilbil, o que é isso? Pode acontecer de a camada ser tão fininha, tão fininha, que vai sobrepondo uma com a outra. Vai sobrepondo. Mas também, quando ela resolver sair, Jéssica, se acontece isso contigo, tu já está assim. Ai, meu Deus. É mesmo, meu Deus. É assim mesmo. Quando ela resolve sair, meu amigo, rios de águas vivas fluirão. Fluirão por dentro de você. De forma que absorvente não segura não, meu amigo. Tem que ser uma calça enxuta. É uma geriátrica, uma fralda geriátrica para segurar tudo. É bronca. É bronca. Beleza? Foi. Bilbil, e esse ciclo com a ação dos hormônios? Como é que funciona? Vamos entender o seguinte. Eu dividi aqui nesse gráfico de zero a 28 dias para a gente ver o que ocorre a nível de ovário, o que ocorre a nível de hormônios e no endométrio. Beleza? Então, olha lá. Supondo que aqui aconteceu a descamação do endométrio. Menstruou. Show? Período de menstruação. Começou o primeiro dia da menstruação. A gente conta como dia zero. Beleza? Então, dia zero aqui. Vai descamando. Isso vai variar, obviamente, de mulher para mulher marisa. Mais quatro dias. Só que o que é que está acontecendo? Se você observar esses dois hormônios aqui de cima, que são FSH, chamados de folículo estimulante, que é quem vai estimular. Daqueles 400 mil folículos, ele estimula em torno de 6 a 12. Só que desses 6 a 12, só um sai. Então, o que é que acontece? Vamos supor o seguinte. Estou estimulando 10. Os 10 vão, vão, vão. Só que um desses 10 cresce mais. Os outros 9, ela é assim, caraca, deu ruim, mano. Deixa ele. E aí, esse cara começa a absorver mais desse hormônio, desenvolve muito mais. Os outros 9 são perdidos. É por isso que a mulher perde muito mais do que utiliza. E aí, vai ovular um só. Ele amadureceu, cresceu aqui, está observando que está crescendo. E aí, quando vem o hormônio LH, o pico de LH diz assim, bora, está pronto, sai, vaza. E aí, ele é liberado no 14º dia, colocando isso aí como tempo médio, ocorre a ovulação. Beleza? Ovulou. Esses dois hormônios cumpriram a missão dele, que era estimular o amadurecimento e promover a ovulação. Quando ovula, desenvolve uma estrutura no ovário, até porque o ovário era uma bocinha, precisou fazer uma lesão, rasgar ele para ovular. Essa lesão é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo, que libera um hormônio chamado de progesterona. É a progesterona que mantém o seu endométrio, menino, aqui. Por quê? Ovulou. A ideia do óvulo ter saído é que ocorra a fecundação. Está maluco? Dói. Não, mas um dia, quando você quiser engravidar, o organismo já está pronto. Ele trabalha mensalmente pensando em quê? Esse mês ela engravida. Esse mês ela vai. Não. E ela, não. Só quando eu se formar, quando eu fizer mestrado, quando eu tiver dinheiro, quando eu pegar meu emprego, estiver ganhando 20 mil reais. Beleza. Tudo bem. Concordo contigo. Estabilidade. Beleza. Não vai assumir uma família, botar menino no mundo sem ter essa estrutura toda para dar para ele. Beleza. Mas cada qual no seu cada qual. Mas seu corpo não sabe disso. Ele está produzindo. E aí, esse hormônio é liberado. O corpo amarelo libera a progesterona para preparar seu endométrio para isso. Caso ocorra a fecundação, esse carinha aqui, ocorrendo ou não, na verdade, fecundação, isso é uma ferida. A ferida cicatriza. Uma vez que ela cicatriza, diminui a progesterona. Se não ocorrer a fecundação, sem progesterona, endométrio começa a ser ressecado, perde, contrai a ocitocina, menstrua. Bilbil, e se ocorrer uma fecundação? Se ocorrer a fecundação, o óvulo, o zigoto, se implanta aqui, desenvolve a placenta e a placenta assume a produção de progesterona, mantendo a gestação como um todo, até o nascimento. Beleza? É isso? Tranquilo? Bilbil, e se ocorrer um processo, um aborto espontâneo? Pode ter sido um descolamento de placenta, por exemplo. Um exemplo. Descolou, progesterona foi perdida e aí não mantém endométrio, descama e aí aborto. Beleza? Bilbil, e o anticoncepcional? Se eu tome livre, toma anticoncepcional. O anticoncepcional nada mais é do que esses dois hormônios aqui. Quando ocorre a ovulação, esses dois hormônios aumentam a sua concentração. Observe o gráfico. Primeiro tem esses dois carinhas, depois esses dois vêm. Esses dois caras vão lá na sua hipófise e dizem, já ovulou, segura, não libera mais desses hormônios para que não ocorra outra ovulação. Então, o anticoncepcional mantém níveis altos de quem? Estrogênio e progesterona. Cuidado porque já caiu em prova um gráfico mostrando constante, mas ele não deu o parâmetro. Se eu mantenho níveis altos, dependendo do nível do gráfico, eu posso mostrar ele lá em cima ou posso mostrar em qualquer ponto, só que ele o quê? Constante. Qual é o objetivo do anticoncepcional? Manter esses carinhas aqui, inibindo a liberação de FSHLH, para que não ocorra uma nova ovulação. Beleza isso? Tranquilo? Que aula maravilhosa. Tenho certeza que acrescentamos muito conhecimento e conteúdo para você. Beleza? Agora, cai dentro dos exercícios. Larga o aço, porque eu tenho certeza que você vai crescer cada vez mais. Conquistado o seu objetivo. Tamo junto e até a próxima. Dá o print aí. Valeu, Alfredão. Valeu, Jéssica.